Aí ontem, no domingo, eu fui no shopping paulista em São Paulo porque eu vou batizar a minha filha um dia depois do aniversário dela e aí precisava de roupinha, apesar de ainda ter um mês é, preciso da roupinha já ir vendo, né? Só que a gente não achou praticamente nada, assim, sabe? Nas lojas, quando tinha era muito de, parecia noivinha, assim cheio de pedraria, cheio de pérola se perguntar o preço era quase 400 reais, era 378, 380 e não sei quanto gente, assim, a minha amiga, que vai ser a madrinha dela, né? que pagou o vestido e o que ela comprou, eu já rachei, assim, falei meu Deus, sabe? Pra mim, eu queria que esse aqui já fosse o presente de aniversário dela também, sabe? mas ela acabou comprando o vestido mais o presente de aniversário então, o vestido é da marca Ciamar e a gente foi na Zara, também não tinha fomos na Tip Top, não tinha fomos nesse trem bala foi extremamente caro e era muita coisa pra batizar então, praticamente não tinha parecia mais dama de honra e aí, na Ciamar, tinha, mas era só até número 2 e aí, a gente ficou, assim, preocupada com o tamanho então, vou mostrar pra vocês lógico, eu já vi porque eu estava junto ela ganhou a meia calça branca, tá assim, porque eu já abri, tá, gente? abri pra vocês verem essa, ela não é nem aquela fina, muito fina quase transparente, nem muito grossa uma meia branca bem gostosinha tamanho P aí, ela ganhou o vestido branquinho vou amarrar atrás pra vocês verem melhor então, atrás ele é de botãozinho, né? botão e aqui ele tem pérola na fitinha toda a parte de cima ele é como se fosse aquela maninha japonesa que fala e não tem a parte de baixo que nem cabisetinho acho super fofo e a salinha aqui, ó ele tem um setinho aqui embaixo o tule é bem lindo eu adorei e aí, como vai ser em julho e vai ser em São Paulo batizado dela não vai estar tão frio pra usar um negócio de pérola por exemplo mas vai estar friozinho aí ela compra um boleirinho e aí ela até falou que se eu quisesse eu podia tirar aqui mas eu achei super bonitinho, né? que tem a coroinha e eu poderia colocar pérolas aqui assim, sabe? bordar pra combinar com o vestidinho então tem um boleirinho também super fofo agora eu preciso ver um sapatinho pra ela eu não sei se eu compro um sapato pra usar tanto no aniversário quanto no batizado aí teria como do aniversário azul marinho teria que ser alguma coisa ou dourada ou prata vamos ver ou eu vou realmente comprar dois sapatinhos, né? aqui ela tem um branco eu achei que fosse branco eu coloquei perto do vestido que ela falou assim colocando perto do vestido eu tô achando que é gelo realmente é gelo então eu acho que talvez dê mas vamos ver eu vou colocar nela se não se eu comprar um sapatinho eu venho aqui mostrar pra vocês e aí a danada foi lá comprar um presentinho que ela precisava pra um filho de uma amiga e ela aproveitou e comprou mais presente pra minha filha e ela falou segundo ela que é presente de aniversário pra mim aquele lá já era o suficiente tanto batizado e aniversário gente, porque o Brasil tá difícil, gente não pode ficar gastando não assim, desse jeito e eu acho super chato, né? aí eu fiquei sem graça assim, eu falei ai meu Deus mas aí como ela já tava lá escolhendo então o que que eu fiz? então eu falei assim então Carol ela tá precisando de verdade porque ela já tava me perguntando já uns meses sabe? o que que ela tá precisando? melhor eu comprar alguma coisa que ela precisa tal e eu não tava falando nada e aí eu falei ontem então tá que realmente ela tá precisando são roupas básicas corigas sabe? tipo camisetinhas básicas pra ela usar é isso que ela tá precisando agora realmente e aí ela comprou na loja Green acho que tem muita loja Green por aí em São Paulo nos outlets Green Paris Saco tem Shopping Guatemi Alphaville Boulevard Shopping Belém nossa em Belém tem Campinas Campo Grande Cuiabá Florianópolis Goiânia Maceió Porto Alegre Santo André Barueri São Paulo Uberlândia Ribeirão Preto tem bastante loja espalhada pelo Brasil é não é só em São Paulo não ó Brasil inteiro aqui e é super fofinho né a sacolinha também olha que lindo e aí ela ganhou essa camisetinha de manguinha comprida que é o que ela tá precisando estava precisando então aí a minha amiga falou você não se importa eu já comprei ela já ia usando que eu quero que ela já vai usando e depois eu ia de mão abanada falei meu imagina nem precisava é claro que pode aí ela já comprou e a minha e ela quer que a minha filha já vai usando esse daqui é tamanho 24 a 36 meses tem outro também de 24 a 36 meses olha que lindo passarinho e são peças coringas que combina com tudo sabe e uma outra de tamanho 4 ela é branquinha ela não é nem tão básica por causa dos do detalhe né é uma branquinha assim eu achei linda eu adorei ela deu de presente essas três camisetinhas que eu amei que eu amei demais e ela já vai usar já vou tirar a etiqueta só vim aqui mostrar pra vocês e já vou tirar a etiqueta e já vou usar adorei aí aí a danada de novo essa minha amiga que é a madrinha da minha filha minha madrinha de casamento também foi o seguinte a gente estava tomando café no shopping a gente já tinha feito essas compras a gente tomou cafezinho faz tempo que eu não via ela também porque a gente já mora longe aí tomando café sem tomar menina atrás da gente atrás de mim e do meu marido a mesa estava ela a menininha que tinha um ano e um ano e meio eu acho um ano e oito meses e estava a mãe e ela estava brincando com xícaras chaleiro colherzinha e era da Peppa Pig nossa que bonitinho tal que legal aí a mãe fez assim estava em promoção naquela loja que é o antigo os brinquedos Laura quem conhece eu conhecia o shopping paulista tinha o brinquedos Laura mudou de nome e nesse antigo brinquedos Laura estava tudo em promoção e estava 40 reais e a gente falou vamos dar uma olhadinha a gente entrou e eu vi ela pegando dois só que eu achei que ela como ela na loja Green ela estava comprando presentinho para o filho de uma outra amiga eu achei que ela tivesse tivesse lembrado e tivesse comprado para alguma de presente porque estava super barato aí ela comprou a gente saiu da loja eu ainda fiquei pensando nossa que legal né acho que depois quem sabe eu volto pego uma para minha filha também aí eu estava vendo todas as coisinhas lá e realmente tinha muita coisa barata acho que estava até 60% de desconto aproveitem que agora o shopping está com promoção e promoção e ela entregou esse presente falando assim esse daqui é presente já da minha mãe também você já leva falei não acredito mas olha danada e eu não abri esse aqui mas eu sei o que é eu não abri eu vou mostrar para vocês só que eu não vou fazer a resenha do brinquedo agora tá porque a minha filha também não viu vou tentar até abrir de uma forma que ela possa abrir sozinha ele é uma balinha assim olha que linda uma maletinha olha isso é tipo uma linha de piquenique sabe é o kit completo é o conjunto de piquenique e chá ó aí vem deixa eu ver atrás acho que é a mesma coisa então vem a chaleirinha vem três tícaras vem um copinho aqui vem um potinho com tampa vem esse papel aqui ó parece um tapetinho mas ele é de papel ó e vem tem muita bolinha da maletinha vem as colherzinhas aqui está dizendo que não é recomendado para menores de três anos por conter partes pequenas que podem ser incluídas porém como tem a supervisão da mãe aqui eu vou sim brincar com ela porque ela já está numa idade que estava começando a gostar então ela foi até na casa de um dos amigos um casal de amigos dos meus pais e lá tinha essas coisas e ela estava brincando de panelinha ela estava adorando então eu sei que ela vai gostar muito 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 desse brinquedo e eu adorei adorei essa olha isso gente parece aquele cesto de vime até sabe assim o modelinho aí aqui ó você gira aqui aí abre sabe aí depois para fechar você vira ah legal adorei e esses foram os presentes que ela já ganhou de aniversário e é isso um beijão desculpa pelo pelo vídeo ter ficado longo 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 se inscreva no meu canal chame o pessoal para curtir e se inscreverem no meu canal e é isso um beijão até mais tchau tchau